Nenhuma mulher que eu venha a ter relacionamento vai ter acesso ao meu celular. Por quê? Por uma questão de segurança, brother. Aqui, ó, canal do YouTube, aplicativo de banco, aplicativo das contas de banco, de investimento, mas não vou deixar. E pronto. Na sua opinião, casal tem que ter acesso ao telefone um do outro? Brother, olha só, isso aí pra mim é um acordo entre o casal. Tem casais que entram nesse acordo. Olha só, o que eu sou contra é a mulher não deixar você ter acesso ao celular dela e ela querer ter acesso ao seu celular ou o oposto. O homem não deixar a mulher ter acesso ao celular dele, mas ele querer ter acesso ao celular dela. Isso claramente é errado. Agora, se o casal combinou que ambos, um vai ter acesso ao celular do outro, mano, é acordo do casal. Ou se o acordo é um não vai acessar o celular do outro, beleza. Agora vocês estão falando comigo, Bruno. Vamos lá. Meu celular. Brother, nenhuma mulher que eu venha a ter relacionamento vai ter acesso ao meu celular. Por quê? Por uma questão de segurança, brother. Aqui, ó, canal do YouTube, aplicativo de banco, aplicativo das contas de banco, de investimento, mas não vou deixar. E pronto. Pra mim, a questão conversa paralela, isso pra mim nem é a parada. Quando eu tô com uma mulher, eu respeito, mano. Não dou ideia pra outras mulheres. Agora, pra mim, é uma questão, brother, de segurança. Não dá, mano. Aplicativo de banco, canal no YouTube, não rola. É, mano, não dá. É isso. Pro uso que eu faço do celular, não dá. Agora, por exemplo, quando eu estou... Agora só pra vocês me entenderem. Quando eu estou me relacionando com uma mulher, pra mim não é problema nenhum. Às vezes eu tô vendo uma parada no celular, sei lá, tô no Instagram, eu vejo uma parada engraçada, eu não falo pra ela, ai, abre no seu. Não, mano. Eu pego, dou na mão dela e falo, ó, se liga nisso aqui. Dou o celular na mão dela. Se ela, na hora, pegar e entrar no direct, ela entrou e, mano, eu não tenho nada a esconder, tá ligado? Assim como, às vezes, me mandaram alguma coisa engraçada no WhatsApp, tá ligado? Eu pego o celular, abro lá o vídeo, a foto engraçada do WhatsApp, dou o celular na mão dela, isso pra mim não é problema nenhum, tá ligado? Eu não tenho a saneira de, ai, mano, não posso deixar de jeito nenhum meu celular desbloqueado na mão dela. Não é isso. Porque na minha frente eu sei que ela não vai mexer em parada de banco, essas coisas, enfim. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima. E até a próxima.